Coé rapaziada, suave? Aqui quem fala é Augusta, e seja bem vindo ao canal Cortes Fariados Podcast. Lembrando que a gente é um canal não oficial, e o link do podcast principal tá sempre na descrição. Desde já, peço o apoio de vocês aí, então se inscreve, curte, deixa um comentário e se possível ativa o sininho. Ah, e fica ligeiro aí que durante o vídeo a gente coloca uns trechos engraçados pra deixar o conteúdo mais dinâmico, demorou? Obrigadão pelo apoio, fiquem com o corte. E eu comecei a ver Emicida, comecei a ver Guimê, que é o Guimê que começou a fazer as préviazinhas. Ah, quer ver um bagulho que hoje é tipo assim, natural como a luz do dia, e que na época que saiu foi um crime hediondo, mistura trap com funk, tá ligado? Pegar essa batida mais lentona, tá ligado? E meter um funk dentro daquele BPM, junto com a batida pesadona de rap. Meu filho, quando nós fizemos esse bagulho em 2013, mano, cê é louco, saiu matéria numas revistas, pô, falando que era... Falando mal? Falando zoado, é, mano. Nossa, que doideira, né? A música que cê fez com o Guimê? É, Gueto, parça. Gueto, quando nós fizemos essa música, teve um mano que escreveu, sei lá, acho que na carta capital, mano, ele escreveu um bagulho falando mal desse bagulho, que o rap não podia... Uma visão muito elitista também, de como se o rap fosse a parte pura da nossa cultura, e o funk fosse... Marginal. O marginal, o raléu, aquele que o nome não deve ser pronunciado, tá ligado? Então o mano falou que, tipo, tava se abrindo uma porta pra que o rap se conectasse com as impurezas, tá ligado? Tipo, um papo muito estranho, mano, e aquela ideia ali teve até algum maldezão na época, entendeu? Quem que foi que fez, quem que foi que chamou quem ali naquela época do Guimê? Eu chamei ele. Não, eu fiquei impressionado com vocês se juntarem. Não, eu chamei quando eu chamei ele, não, eu chamei ele porque é o seguinte, ele sampliou uma música nossa, deu mó treta, mano, tá ligado? Deu mó treta porque é o seguinte, eu gostava dele, eu conheci o bagulho dele, tá ligado? Ô, pessoal! Refiozinho. Deus te acompanhe, Fredinho. Mano, é... Ele sampliou, ele pegou um teco da ideia da Então Toma, que era... Eu já quis ser Pablo Escobar, eu já quis ser Fernando de Iberamar, hoje eu quero ser eu, só que no melhor lugar, tá ligado? Ele pegou esse teco da rima e transformou no refrão da música dele, eu já quis. É... Aí, tio, eu fui ligar pros caras, mas eu fui ligar pros caras pra trocar uma ideia e falo assim, mano... É... Pô, da hora vocês fizeram o bagulho, só que, porra, mano, quebrada, aquele jeitão, crica nosso, tá ligado, mano? Liguei pros caras, então, irmão, cês cataram o meu bagulho aí? Falei tudo errado, tipo... Falou um bolão pro Guimel. Não, foi um... Não, o mano que me atendeu lá do outro lado, até, porra, acho que até era o mano palmeirense, amigo do Guimelar, mano... Pô, o mano que atendeu eu, tio... Nossa, nós entramos num debate de ideia de... Mano, só ideia de crime, tá ligado, mano? Aí começou... É mesmo, irmão? Então cê vai vir matar nós? Então é isso mesmo? Chegou nesse nível as ideias assim. Caralho, caralho, tio, que ideia atravessada que virou, virou mó debate, mano, tá ligado? Porque o mano deu uma ideia, tipo, quando o mano atendeu, ele achou que nós ia, tipo, processar ele, entendeu? Então ele ficou em choque. Aí ele já, pá, também já entrou pesado nas ideias, só que ele foi pra um bagulho pesado e eu dobrei a aposta, mano. Aí nós começou pra debater, até que eu falei, não, mano, vai... Calmou, meu parça. Gostei do bagulho, tio. Não vou te processar, não, quero trocar ideia com o mano, aí troquei ideia com o Guimê. Aí ele colou lá na... Na firma, na época nós tava na... Olavo Egidio ainda, o escritório era ali em Santana. Mano, aí nós ficou o irmãozão da vida, né? Só o padrinho de casamento dele, mano. Caralho, que legal. Dele e deu a minha comadre leste. Nossa, o cara não é a maior ideia. Quase se mata. E depois faz País do Futebol. Mó amigo. Pô, imagina a tristeza que era cantar País do Futebol, que também tava bombando na Alemanha depois. Nossa. Pô, essa música fez mal o barco. Não, pra mim essa música, mano, tipo assim, saiu a música, eu falei assim, campeão, porra, fodeu. Era pra ser a música do bagulho, né, mano? Ela foi a música não oficial da Copa, mano. Então, porque eu achei tiração não ser a música oficial. Também achei, mas... Não, no limite da humildade. No limite da humildade eu também achei. Não, aí na hora que eu vi os caras rimando no estandão lá em Osasco, eu falei, nossa, soltei muito pipa aí, viado. Nossa, mano, essa música, ela tem uma... Vila Isabel não era nem gramada ainda, era terra. Sério? Ô, moleque, caralho, ô, eu vendo a minha quebrada no YouTube a primeira vez, eu falei, nossa. E o clipe ficou bonito, mano, o Neymar colou. É, mano. Ô, o clipe, o molequinho na quebrada aí leva ele pra conhecer o Neymar. Você é louco. Mano, não, não, aquilo ali... Ô, Guimela em Osasco, ele manda e desmanda, cara. É o prefeito lá. Não, muito boa. Eu lembro da sensação, tipo, a primeira vez que eu pertemplei nessa música, eu falei, uh, tomara que o Brasil leve. Eu chorei outro dia, mano. Chorei outro dia ouvindo ela porque, pô, eu tinha uma realidade quando essa música saiu. Aí eu ouvindo ela no meu carro, eu falei... É o momento, né, mano? É o momento. E eu não sei como é no Rio de Janeiro, como era no Rio de Janeiro, por exemplo, essa aproximação do rap com o funk. O funk sempre foi muito aberto, mano, a conviver com o rap. O rap teve umas pessoas mais conservadoras que não via essa aproximação de uma maneira positiva, tá ligado? Então, sei lá, vendo que os caras tinham a mesma realidade que nós, mano, os caras vinham do mesmo bagulho que nós, entendeu? Eu tava cantando a vida também. Tinha que acontecer aquela união, né? E, tipo, acho que ela aconteceu, ela abriu uma mente de um monte de gente, deu fruto pra caralho. E hoje, mano, não é a mesma coisa, mas é muito mais próximo do que já foi, tá ligado? Isso pra mim é uma conquista nossa também. Ah, mas hoje é muito normal, mano. Hoje é. Não, é o mesmo universo. É a mesma fita. E quando a galera entendeu que... Mesmo ele fazendo isso no passado, mas parece que recentemente a galera entendeu e abraçou, casou mais ainda e a galera entendeu. Hoje a galera só quer ouvir isso, viado. É. É, eu acho que a popularidade, tipo, do trap, o tipo de letra, também aproximou do tipo de letra do funk, tá ligado? Essa parada, tipo, também acabou construindo uma ponte nesse estilo de música, entendeu? Falando em trap, quando a gente anunciou o Emicida, o Gé me mandou mensagem. O Gé falou assim, meu pai aí, viado. Ele falou assim... O Gé é muito da hora, mano. Eu falei, quer que eu cobrei? Ele falou assim, cobra muito, foi comprar cigarro, nunca mais voltou. Porque você tá devendo pensão, esse barato todo. Tá ligado que eu sou muito velhinho, né, mano? É. Eu sou muito tiozinho, eu sou o pai do Gé mesmo, mano. Que ele foi lá gravar o refrão com nós, eu perguntei pra ele, meu filho, o que significa Ice? Meu filho. Pô, abençoado. Olha, ele acabou o bagulho e eu falei assim, mano, foda. Tô arrepiado. Mas o que significa Ice? Fala aí, teu pai. Fala aí, que eu não tô entendendo essa gira. Bonito. Nós tava pegando um avião e nós ia passar em cima do Irã, mano. E eu odeio andar de avião, mano. Nossa, eu tenho pânico. Mano, na hora que, tipo, rolou esse bagulho, eu entrei no avião e fiquei pensando. Não tem como voltar de bike, tá ligado? Pô, você tava com a sua família todinha. Pô, eu falei, eu fui rezando, mano. Sério, eu fui, eu vim de Saigon, né, mano? Até, pô, Saigon, Rochimim City agora chama, até São Paulo, rezando, conversando com São Pedro, mano. Falando assim, mano, se você quiser me levar, firmão, tá ligado? Eu já vivi vários bagulhos. Agora as crianças, aqui você acaba não só comigo, mas com a minha hereditariedade, tá ligado, mano? Você acaba com a minha linhagem, você zoar esse avião, mano. Eu vim, eu juro pra você que eu vim, mano. Não faz isso, não. Me olhar, minha filha dormindo tranquila, tá ligado? A minha outra filha dormindo e olhando assim, pá. Porque o avião também teve isso, né? O espaço aéreo do Irã foi bloqueado, né, pros voos internacionais. Então, deu o maior rolê, passou pela Geórgia, pela Rússia, tá ligado? A gente desceu lá na Suíça pra fazer a baldeação. Mas você tava lá de rolê ou a trampo? Não, eu fui de rolê. Você foi pra China pra dar rolê? Fui pro Vietnã. E lá deve ser muito louco. Bem louco, mano. Diferente. E as crianças, elas se amarraram? Porque deve ser uma cultura muito... Pra caralho, mano. Pra caralho, porque é tipo assim, É outra realidade, né, mano? Tipo, a gente, pô, Deu um rolêzão de barco no meio da... Numas barrias que vai lá pro Mar da China, tá ligado? E tipo... Pô, foi um rolê foda de andar nos tuk-tuk dos caras, sabe? Quem que deu a ideia de ir pro Vietnã? Que é uma viagem muito louca. Ah, fui eu, mano. Você falou, vamos pro Vietnã. Porra, deve ser muito... Mano, ir pro Vietnã deve ser muito louco. É louco, é louco, é louco, mano. É louco porque você tem... Tem umas coisas que eu não quis fazer, né, mano? Que tipo, tem um bagulho, tem umas experiências lá com os caras. Ó, mano, aqui que eram os Vietcong, eles entravam nesse buraco pra matar o soldado americano. Aí tem um buraco que você entra lá dentro, vai se arrastando, sai daqui, tipo... Trinta metros pra frente você sai no outro buraco, que era esse o esquema dos caras durante a guerra. Mas não tem por que entrar no buraco, hein? Não, sim. Aquele medo de... Foi o que eu pensei, parceiro, tá ligado? Não, eu falei... Mano, eu morava no Fontales. Já tá bom, experiência de lá. Eu vivi vários bagulho, eu acredito na palavra dos seis, o barato é osso, tá ligado, mano? Eu confio, pode deixar. Tá tranquilo.